Ali, cara. Acabei de visualizar. Nós estávamos com dificuldade de achar o... o míssel anti-aéreo, por isso que nós não... se nós não tínhamos derrubado vocês ali faz sempre. Ah, rapaz. Se tu me derrubar de L, eu te dou um prêmio. Eu nem tava de L. Na montanha, na montanha. Ah, o carrapato tava lá só. Só na bicuda. Oh, John, tem maluco nessa gã ali, ó. Uhum. Ela é todo. Oh, você tá louco. Tem o fone... pifou aí, mano. É normal isso. Quando dá uma paradinha. É fone da telemarketing? Isso aí. Cala o kit. É aqueles fones ali. É aqueles fones ali. Atendente da Viu. Da Viu. Luan Gameplay, Stray. Hello, Lu. O Luan Gameplay botou um bagulho na goela pra falar. Qual é o míssel anti-aéreo aqui? Não tem não. Tem, não tem. Estela. 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 Não fala que é ruim, não. Fala que é ruim. Estela. É Marble. É Marble. Mano, o melhor que tu pega é... Emissão, mano. O padrão da L.C. Seu áudio tá baixo. É a mesma, é? Tá outro gordo. Tá. Tá caralho. Origião. Você tá surdo. Eu tô ficando surdo, meu fone.